Meu nome é Elisabeth e o tema do nosso trabalho é dificuldades e potencialidades relacionadas ao clima organizacional dos servidores de enfermagem de um hospital público. O objetivo é identificar dificuldades e potencialidades relacionadas ao clima organizacional dos servidores de enfermagem de um hospital público do Distrito Federal. A metodologia, o tipo de estudo, foi um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa. As entrevistas foram analisadas por meio do conteúdo de Bardam. O local foi um hospital público do Distrito Federal, especificamente nos setores assistenciais. Há amostra enfermeiros que atuam tanto na gestão quanto na assistência. A partir dos relatos dos enfermeiros, foi possível encontrar três núcleos de sentidos, que foram divididos em três categorias e 14 subcategorias, permitindo, assim, fundamentar as interpretações feitas na discussão e interpretá-las de acordo com a produção científica atualizada. Então, de acordo com as categorias, nós tivemos a primeira, ambiente e condições de trabalho, a segunda, comunicação, relacionamento e rotinas de trabalho, e a terceira, potencialidades visualizadas, motivação para a melhoria do ambiente de trabalho. Então, a escassez de recursos humanos, insumos, materiais e trabalhar com equipamentos sucateados foram apontados como potenciais geradores de insatisfação no ambiente de trabalho e demonstraram influência direta na qualidade do serviço. Aspectos relacionados à comunicação entre os colaboradores e com a gestão evidenciaram que há dificuldades na comunicação entre as categorias que trabalham na mesma equipe. Os respondentes acreditam que a gestão pode investir em política de reposição de RH, reposição de materiais, de insumos e na busca de pactuação com contratos de manutenção dos equipamentos, de forma a oferecer melhores condições de trabalho. A partir das discussões realizadas, concluímos que é necessário criar estratégias para desenvolver uma comunicação mais assertiva entre os membros da equipe multiprofissional. Espaços, criar espaços de educação em serviço, como prática contínua e fundamental, capaz de impulsionar o crescimento dos colaboradores e da instituição e criar espaços para reuniões de colegiado, com a participação de todas as categorias, para, dessa forma, alinhar os processos internos de trabalho do setor. Muito obrigada!